de valsa, beleza? tranquilo, senhor tudo em paz, graças a Deus amanhã é nove ou nove e meia? nove horas amanhã é nove horas eu também achei que era nove e meia inicialmente mas é nove horas tá bom? vamos organizar aqui beleza, garoto vamos lá que vai ser show de bola amanhã, com certeza vai sim e aí, viu lá a movimentação? ficou legal, hein? filmagem ficou massa mesmo, gostei modéstia ficou legal a filmagem, cara oi, oi tudo bom, mestre? boa noite vai amanhã? vou acho hoje bom só preciso me reorganizar agora conto do horário, mas tranquilo ah, sim vai dar certo já deu já deu já deu certo vamos aguardar aí a galera chegando beleza boa noite tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto